Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S21 Plus é um smartphone 5G Dual SIM, com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S22 também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 14,6 cm de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S21 Plus tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do S22, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do S21 Plus, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S22 traz a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S21 Plus foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o S22 veio com Android 12 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.800, o S21 Plus tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S22 conta com bateria 3.700 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S21 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri